Galera, tá rolando por aqui em Hamilton, no Canadá, um fenômeno que eu já mostrei com a sapeca Todo ano acontece uma, duas vezes e eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo lá fora Bom, obviamente vocês podem ver que eu não vou lá fora mostrar o que tá rolando porque o tempo tá zoadaço Se a gente mirar um pouquinho a câmera pra baixo, vocês vão ver, ó Parece neve, né galera? Mas isso aqui não é neve Isso aqui é gelo Tentem notar como no deck tem uma camada fina de gelo também E se eu filmar ao invés do lado que tem vidro, o lado que tem também a grade, vocês vão ver que tem um monte de gelo Ou água extremamente gelada na grade O que que tá rolando? A rede, né? Sei lá como é que vocês chamam isso aqui O que que tá rolando lá fora? Tá rolando um fenômeno que chama freezing rain, sobre o qual eu e a sapeca já falamos aqui no canal Basicamente, chove, mas a temperatura tá tão baixa que a chuva congela assim que ela cai E isso é perigosíssimo Eu vou dar um zoom Pra vocês verem que tem algumas gotas congeladas Tá? Qual que é o problema? Hoje não tá perigoso, como normalmente fica Mas essas gotas, elas podem se acumular E a gente ter cada vez mais uma camada grossa de gelo em torno de construções e de árvores E nisso as árvores ficam pesadas e caem Telhados podem ficar pesados e também cair É um perigo E pra dirigir fica complicadíssimo A visibilidade, como vocês podem perceber, fica péssima E a melhor coisa a se fazer nesses dias é Ficar dentro de casa Tirando um soninho gostoso Ou curtir a família É? Não é, filha? Tá feliz, meu amor? Fala assim, não é que eu tô feliz, eu sou feliz Eu sou muito, muito, muito feliz Mas eu reclamo um pouquinho também É porque agora ela aprendeu a pegar algumas coisas e ela quer pegar a câmera Como ela já pegou o gato hoje também Ela tá interagindo muito com o Kimi e com o Logan Tá muito fofinha ela É, fofíssima E essa roupinha, né? Super estilante Look maravilhoso É, sobre esse fenômeno que o Edu acabou de falar Particularmente esse ano ele veio acompanhado de uma ventania muito, muito forte Muito forte Gente, a impressão que eu tenho é que a qualquer momento a casa vai sair voando E assim, eu tô falando de rajadas de vento de 80 km por hora, tá? É, a gente tem um aplicativo de clima-tempo, vamos dizer, daqui do Canadá E a gente acompanha isso sempre E eles raramente erram sobre o que vai acontecer em relação ao clima, em relação ao tempo e tudo mais E, gente, essa noite fez uma ventania tão grande, tão grande Que essa pitica aqui, ela acordou no meio da noite assustada com um vento que tava lá fora E aí, o que que aconteceu, né? O que que aconteceu, papai? O que que aconteceu? Não deixou papai e não deixou mamãe dormir em direito, né? É, certeza Quis atenção, companhia É, aí ela foi dormir com a mamãe e com o papai É, e aí nós dormimos até 9 horas da manhã, né, filha? É, mas ela tá bem agora, tá feliz, como vocês podem ver, ela descansou bem É, ela descansou muito bem Os pais Nem tanto Nem tanto Mas, isso aí, galera, as coisas estão bem por aqui A gente queria mais dar um oi pra vocês A gente já tem alguns outros itens pra mostrar em outros vídeos É, meu amor, né? Eu já falei pra vocês que eu preciso mostrar Umas cocas Que a gente comprou diferentes Experimentar e tal E além disso, a gente comprou um produto da TV Depois a gente vai mostrar pra vocês Só um teaserzinho básico aqui De fim de vídeo É isso, então, filha Vamos continuar curtindo o resto do domingo? E aí Vamos falar tchau, pessoal 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 Tchau, tchau.